I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go Olá guerreiras e guerreiros! Oi meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem meus amores, vocês já viram o corte do Sutiã Patrícia de biquíni? Vocês já viram também aí o bojo, olha que gracinha, que lindo, gotoso, agora a gente vai fazer a confecção do Sutiã por completo, vamos lá! Aqui na galoneira, na overlock, porque eu troco né? Eu vou abrir a minha base, avesso pra cima e vou colocar aqui ó Prontinho Eu gosto de embutir primeiro aqui ó O entre meio, pra já ficar embutido Pronto Aí agora ficando assim, embutidinho A gente vai arrumar aqui, pra ele não correr, é bom até passar um overlock pra poder ficar firme Tá enxergando bem, gente? Dá pra ver Aqui, deixa bonitinho, arrumadinho aqui ó Bota uns alfinetinhos, porque vocês sabem como é que eles gostam de correr Eu vou tá usando aqui na base, elástico jaraguá de 4 centímetros Agora eu vou passar uma overlock aqui, pra poder fixar o forro Pronto Volto aqui do lado de cá Contorne Contorne ele todo, até sair até embaixo Aqui a lateral Tá filmando, gente? Uhum Qual a necessidade, Jennifer? Tá bom, parei Depois que você contorna todinho na overlock Alisando o tecido, pra poder ficar certinho, não ficar... Aí você vai vir com elástico Eu vou usar o de 4 centímetros Ó Luana, eu só tenho o de 3, 3,5 Pode também Ó, agora aqui Vou tá colocando o meu elástico Só firmando Eu não vou, não quero nada É... Franzindo não Só mesmo pra firmar aqui Ó Prontinho Sempre eu deixo um pedacinho, uma passando, pra poder... É... Ter um apoio Ter um apoio lá na overlock Na galoneira Na galoneira Agora a gente vai lá na galoneira Rebater Aqui na galoneira A gente vai o que? Dobrar Na hora que você dobrar aqui Aí você vai ver o que vai sobrar aqui em cima Se precisar, você tira um pedacinho do elástico Porque a gente precisa de um espaçozinho aqui Pra tá colocando O taquara O taquara Virou Deixa aqui rente, ó Aí vamos costurar Começou lá, já vem aqui e dobro Deixo o mais liso possível E aqui Eu tô sentindo Onde é que o elástico tá, ó Vou soltar um pouco meu calcador aqui Pra poder não... Deslizar melhor Mantenha o mais liso possível Dobra Sinta aí onde é que tá Aqui a mesma coisa Dobre certinho Segura Pra gente poder tá distribuindo por igual Prontinho Prontinho Posso tirar aqui as excedências Vamos lá Aqui na reta, menina Já coloquei um bojinho Pra gente adiantar Aí deixei o outro pra gente tá colocando junto Você vai pegar a sua Tirinha aqui Jogar pra trás Deixa lá pra trás, ó E agora a gente vai tá posicionando ela aqui Certinho Direito com direito Prende aí com suas unhas Começa a costurar Dá um retrocessozinho E aí agora é só ribar o pé e ir arrumando, ó Esse iniciozinho aqui ficou um pouquinho chato Até saiu aqui porque Eu quero ele bem juntinho Quero bem juntinho Fica melhor o acabamento Eu vou até dar uma costurinha aqui Prendendo essa Pronto Vai ficar melhor pra mim As coisas a gente vai fazendo e vai adaptando Aí coloca certinho aqui, ó Aí coloca certinho aqui, ó Qualquer coisa você vem aqui e prende Do lado avesso aqui, ó Deixa eu ajeitar aqui Coloca certinho pontinha com pontinha Ó, certinho E vem aqui e faz Aquela costurinha básica E aí já fica presa Ó Fica preso certinho, tá vendo? Agora a gente já pode Costurar de boa Porque já tá presa aqui Esse meio que tava assim Dando mais um pouquinho de trabalho Aí agora é só vim, ó Costurando A minha máquina tá programada Pra poder a agulha parar embaixo Ó Toda hora que eu vou parar Ela fica embaixo Então isso já facilita a minha vida aqui, ó Tá vendo? Posso ribar E ela não vai sair do lugar o tecido E vai só contornando, ó Contorne Ó Dá certinho, ó Pronto Ai, que gotuzura Olha que delícia que ficou Agora a gente vai pegar o taquara Pra fazer o acabamento aqui, ó Mesmo processo Coloca aqui Deixa sempre uma pontinha sobrando Deixa passando mais ou menos um centímetro e meio A dois Inicia E agora já posso jogar E agora pronto É deixar embaixo liso Pra não dar prega E vem contornando Que delícia! Pronto! Estamos chegando no final aqui Boas! Corta um pouquinho sobrando E agora a gente vai Jogar pra baixo E fazer O rebatimento Agora você vai pegar Jogar pra trás aqui Sua tirinha, ó E agora a gente vai Normal mesmo Do jeito que você faz aí Com seu sutiã E agora E agora é só Abrindo Só Deixando o mais liso possível Não precisa puxar Pronto! Boas! Agora Agora vamos colocar o aro Coloquei um aro Olha pra vocês verem a diferença Esse com Meu Deus! Aí agora a gente vai pegar o aro Esse rosa da ponta rosa tamanho M Esse aqui é a ponta maior Ele fica pro lado da cava E esse aqui pro lado do meio Então se eu vou inserir aqui pela lateral Eu tenho que inserir o lado pequeno primeiro O aro, gente Eu não sei como é que tem gente que não gosta de aro Porque aro é vida Dá um tchan Oh meu Deus! Que delícia! Que gostoso! Oh! Que delícia! Olha um bojo Aí, Margarete Que lindo, Margarete Me pediu um bojo, ainda não gravei Meu Deus! Agora aqui O que a gente vai fazer Antes de O acabamento aqui, ó A gente vai Pode jogar Pra trás Ou pode jogar Pra frente Porque o nozinho vai tampar Né? Então, pro acabamento ficar melhor Eu vou jogar todo pra frente aqui Todo, todo pra frente E vou dar aquela costurinha Que aí o nozinho vai tampar o acabamento E aqui atrás vai ficar perfeito Mas geralmente os acabamentos de biquíni, né? A gente gosta de colocar pra trás Porque o entremeio já tá embutido Nesse aqui não precisava nem eu embutir Ó Prontinho Ó Boas Agora aqui eu tiro o excedência 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 ou excedente? Excedente Ó Ó Delícia! E agora a gente vai vir aqui, ó Gotoso E dar um nozinho Olha que delícia Olha que gostosura Se você quiser deixar maior o seu nó, pode deixar Se você quiser deixar menor, pode deixar Olha que maravilha Olha o charme Vamos lá pro nosso outro passo Na galoneira Já fiz um lado pra adiantar Então aqui a gente vai empurrar o nosso aro Pra não quebrar a agulha E a gente vai passar aqui o viés Só Pronto Agora a gente já vai deixar A nossa alça Eu gosto de esticar Porque a minha cliente também vai esticar, né? Aqui eu já posso tirar a excedência Então aqui eu já vou passando, esticando Pra na hora que a minha cliente for vestir Não estourar os pontos Aí eu puxo aqui e puxo lá atrás Em sintonia, porque senão você quebra a agulha Como eu disse lá no corte, essa tira tem que ficar maior Porque ela vai trançar nas costas As medidas vai na modelagem Pronto Agora vamos voltar lá pra overlock Meninas, aqui na reta Eu fiz um rolotê Tem aí no canal, viu? Como fazer um rolotê perfeito Isso Eu acho melhor colocar um rolotê Ao invés do próprio viés O viés fica um pouco grosseiro Aí eu gosto de colocar o rolotêzinho Cortei Deixa eu ver a medida dele Seis centímetros Eu gosto sempre de cortar maiorzinho um pouquinho Pra poder ter um apoio Aí eu vou colocar Meio centímetro abaixo da Da minha base Isso E vou colocar outro no meio Na mesma direção Vê o meio direitinho E o outro meio centímetro acima do final E esse aqui não costurou Osado Esse aqui um pouquinho acima também Meio centímetro também Pronto Aí só cortar a excedência E a gente vai lá agora lá na overlock Colocar a tira de amarração Aqui na overlock Eu vou tá fechando aqui Essa faixa você se orienta Pelo tamanho do elástico Que você vai colocar aí Viu? Por exemplo aqui agora eu vou Deixa eu travar aqui Eu vou fechar mais ou menos uns três centímetros Não vou começar mais embaixo aqui E já travar O bom de máquina com arremate é isso Já facilita a vida da gente E aqui agora eu vou só Contornando Arrematei Vira que ficar arrematada Olha o luxo Agora eu vou vir aqui e arrematar do lado de cá Olha que maravilha Agora a gente vai lá na reta Pra fazer lá na reta Nossa colocação na lateral Eu desvirei aqui já Aí agora eu vou Só virar essa partezinha aqui de cima Deixar só ela no avesso Aí agora sim eu vou pegar a minha lateral E vou tá inserindo aqui ó Tudo Depois a gente arruma lá dentro Liso com liso Pra não sair diferente Aí agora eu já dei um pique no meu meio aqui ó E vou tá distribuindo aqui Esse negocinho é chatinho mesmo Se você quiser deixar mais larguinho É só cortar mais larguinho Como eu disse vai depender muito do tamanho do elástico Vai que você não tem aí o 4 Mas tem o 3 né Já é outra Outra metragem Aí agora eu comecei lá Só vou distribuir aqui ó Dá uma esticadinha O bom também de trabalhar com material Tem elasticidade é outro nível né Minha agulha tá pra parar embaixo Então já facilita a minha vida também Aqui agora eu tô finalizando Prontinho Se não quiser cortar não precisa Ou se não só pode tirar a excedência Aí você vira pra ver como é que tá Tá Aí gotou esse que ficou Os roletezinho Pronto Nosso nosso biquíni está Prontinho Vamos na mesa Olha a lindeza Olha que coisa gotós Olha que lindo meninas Maravilha Olha Olha a limpeza Olha a benção A gente vai vestir pra vocês verem Como é que fica a amarração nas costas Meninas olha que lindo que ficou E a ousada já tá com uma saída de praia Lógico Olha o luxo Olha que lindo Maravilhoso Maravilhoso Deixa eu abrir aqui pra vocês A amarração Aqui você pode também jogar ele pra frente Ó Jogou pra frente e deu um lacinho na frente Espetáculo Então tá aí O biquíni Patrícia Tá bom E compartilha e comente Se inscreva E vamos que vamos Tchau Tchau Tchau